Quem socorre os feridos? O SUS. Quem faz controle e assistência do doente de dengue? O SUS. Sarampo está voltando. Quem faz a vacinação? O SUS. E quem faz o SUS? Todos nós, trabalhadores da saúde pública. Só que o governo jorra rios de dinheiro na iniciativa privada e nos hospitais filantrópicos e deixa a míngua às nossas unidades. Não nos calamos. Lutamos muito. Mas o descaso é gigantesco. Gestores criam verdadeiros teatros no discurso sobre suas gestões ditas maravilhosas. Mas basta dar um giro pelas nossas unidades que a fragilidade é facilmente verificada. O SIM de saúde tem paixão pelo SUS. Tem paixão pela universalidade na assistência. Tem orgulho da integralidade da atenção. Tem orgulho de estar no controle social, fiscalizando de perto a gestão e propondo novos caminhos. O SIM de saúde sabe do valor das equipes de saúde e a que condições de trabalho essas equipes estão submetidas. O SIM de saúde está vivo para defender a saúde e seu maior patrimônio, que são os trabalhadores do setor. A brava gente da saúde. Dia 7 de abril. Dia mundial de luta pela saúde. SIM de saúde Paraná. 30 anos de luta em defesa da classe trabalhadora e do Sistema Único de Saúde 100% estatal. O Sistema Único de Saúde 100% estatal. São Sistema Único de Saúde 100% estatal. Tem Obrigado.